Por favor, não vá, me escura um pouco mais Deixa eu tentar te explicar Depois te deixo em paz Não foi assim como pensou Natal ou alguém Meu coração sempre foi seu Só seus demais ninguém Papo no palco, no celular Amigos todo mundo tem Pra que brigar, desconfiar Se é simples entender Vai ser assim, é visto o fim Saiba não vou te decorar Devo chorar, mas vai passar Me diz como saber qual de nós dois Foi o culpado que errou Mas se você ler, você também Mas tudo ok Vou me virar, tudo que eu fiz Foi por amor Não vou me arrepender de nada Se eu fui, pode fazer Se você sabe, então me diz Papo no bar, no celular Amigos todo mundo tem Pra que brigar, desconfiar Se é simples entender Vai ser assim, é visto o fim Saiba não vou te decorar Devo chorar, mas vai passar Me diz como saber qual de nós dois Foi o culpado que errou Mas se você ler, você também Mas tudo ok Vou me virar, tudo que eu fiz Foi por amor Não vou me arrepender de nada Se eu fui, pode fazer Se você sabe, então me diz Se você sabe, então me diz Se você ler, você também Mas tudo ok Vou me arrepender de nada Se eu fui, pode fazer Vou me virar, tudo que eu fiz Não vou me arrepender de nada Se eu fui, pode fazer Se você sabe, então me diz 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 Me diz